Então, fala rapaziada, começando aqui com mais uma escalação da Copa do Brasil Hoje tem Cuiabá e Grêmio, o jogo vai ser às 19h, beleza? Pelas quartas de finais aqui Então, vamos para a escalação do Marcelo Chamusca O time vem assim, o João Carlos vem para o gol O Anderson Conceição é o back central O Edney é o quarto zagueiro O Heiner é o lateral direito E aqui tem o Romário como lateral esquerdo O Auremir é o primeiro volante E o Matheus Barbosa é o segundo volante O Elvis vai jogar aqui como meio armador Que vai fazer ligação com o Iago aqui na direita E o Maxwell aqui na esquerda O Índia Santana vai jogar aqui como centroavante, beleza rapaziada? Vamos falar com vocês a escalação do Grêmio O Renato Escalotino sim, o Bandelevi para o gol O Pedro Jeromeão vai jogar com o back central O David Braz é quase ali O Victor Ferraz é o lateral direito E o Bruno Cortez é o lateral esquerdo O Lucas Silva vai jogar com o primeiro volante E aqui tem o Matheus Henrique como segundo aí O Isaac sim, vai jogar aqui com o meio armador Fazendo a ligação com o Ferreira aqui na direita E o Pepe aqui na esquerda O Diego Souza é o centroavante aí do Grêmio, beleza? Essa é a escalação que o Renato aprovou para hoje aí Essa é a formação Então rapaziada, deixa o like Vou ficando por aqui, quem gostou, beleza? Vou ficando por aqui, até mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí